Israel Divulgastoras Destruindo a Concorrência 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 É filho narcis, não tem onde não Rote, 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 você pode imaginar a sua gulona, se não se é rote Rote, 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 você pode imaginar a sua gulona, se não se é rote Rote, 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 rote Vai, perigo Olha que o Zé lhe convidou para um forró na sua casa Relada, tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou O Zé puxava o pó e o cara lhe reclamou O Zé lhe convidou para um forró na sua casa Relada, tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou O Zé puxava o pó e o cara lhe reclamou E você pode imaginar a safona sem não ser rote E você pode imaginar a safona sem não ser rote E você pode imaginar a safona sem não ser rote E a nete projetou O Zé lhe reclamou O Zé lhe reclamou O Zé lhe reclamou Israel divulga as tuas fortes Destruindo a concorrência Olha que eu ouvi de longe o toque do paredão Galera de um pajara Olha que eu ouvi de longe o toque do paredão Olha que eu ouvi de longe o toque do paredão e era o tal de Descideste Médio grave está batendo, estou com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você descer no chão Médio grave está batendo, estou com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você descer no chão Olha aqui, eu vou ouvir de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Olha aqui, eu vou ouvir de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão E era o tal de desce, desce, o tal de chão, chão, chão E era o tal de desce, desce, o tal de chão, chão, chão E era o tal de desce, desce, o tal de chão, chão, chão E era o tal de desce, desce, o tal de chão, chão, chão Galera de um bariota, bora menino Vai E ela gosta Bora velhinho Vai Bora com o meu rei Israel divulga todas as coisas, destruindo a concorrência Amor não é segredo entre a gente, o meu já terminou recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é bem bem, que tenta ir bagunçar a minha mãe Vai passar um dia, mas já não passou Eu sei que você poderia escolher alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar a situação é uma prova de amor Mas eu só peço que você me faça só mais um favor Você ainda me chama de meu rei Amor não é segredo entre a gente, como é igual telefone, só que tá no gancho E esse sentimento que é bem bem, que tenta ir bagunçar a minha mãe Vai passar um dia, mas já não passou Vai passar um dia, mas já não passou Você ainda me chama de meu rei Careca 2 Para mim Amor não é segredo entre a gente, mas já não passou A mãe do rio 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 E Deus me tornou e jogou fora o pincel Vitor CD! Bora Carlinho! Bora Careca! Narciso! Me descobri que vim aqui desse jeito Me perdoe, troque de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias tirando o meu direito Sua filha me deixou desse jeito Nossa amiga, o Ronaldo, o Ronaldo, o Gustavo Gustavo tá... e minha pina Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho no céu E Deus me tornou e jogou fora o pincel E o pincel tá na Hidrolândia Meu amigo pincel de Hidrolândia Bora meu rei Israel de puras puras pães Destruindo a concorrência Mãe se eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar E quando está cessada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Farra Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A linha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A linha atual é da Hidrolândia Mas se eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar E quando está cessada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Farra Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A linha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A linha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A linha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ex O nome dele não é Amorai, é Amorai João Bora meu rei, fora dele Vai Israel de puras corações, destruindo a concorrência É do ser do seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada E como é que eu vou pegar em sua mão e não poder te levar pra casa E ficar talvez perdi da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero o que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder oi Do meu peito que sempre te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder oi Do meu peito gritando te amo Nosso amigo do Luciano Lava Gato Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou E contar que se apaixonou por alguém Eu vou responder oi Eu vou responder oi Do meu peito gritando te amo Do meu peito gritando te amo Israel divulga as pessoas Destruindo a concorrência Galera do Bar do Balé Bora, parceiro Bora beber do Bar do Balé Bora, menino Hoje eu acordei com a vontade de beber Me faz ter um desespero Que eu não sei o que fazer A galera me ligando Me chamando pra beber Me esmarquei uma reunião Já não sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Bar, 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 bar O que é cachaço rio Ninguém vai nos separar Bar, 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 bar O que é cachaço rio Ninguém vai nos separar Hoje eu acordei com má vontade de beber Me bateu o desespero que eu não sei o que fazer A galera me ligando, me chamando pra beber Me bateu a reunião, eu não sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse pá-para-para-para-para-para-para-para-papá Com que é cansaço nível, ninguém pode ser marapá-para-para-para-para-para-para-para-papá Com que é cansaço nível, o baleco vai nos separar Com que é cansaço nível, ninguém pode nos separar O que é caça soninho, ninguém vai no seu Para Dora meu rei Ô, diga Dora boneca Carminho, meu parceiro Careca dois, para meu rei Garra da missão, menininho É um, né? Careca um, vai da certo Foi mal Para de mim Assim mesmo Ótimo, vamos arrasar o angulo Tava no peixe vinho, só nada Dora meu rei Israel de Cugas Cugas Cursos Destruindo a concorrência Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar o vinte também Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro Vai pegar o Carlito Pega um, Mariana Pega um, Mariana pega um, Mariana Mariana Ela vivia só com o namorado dela, e não sabia o que era a condição Até que um dia saiu como amiga dela, ela jurou papai, foi a sua perdição Chegando lá, a Mariana, brigou geral, brigou, até quem nunca viu Desconfiar seu namorado, foi seguir ela e foi aí que descobriu Mariana pega um, Mariana, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro, e vai pegar o Cali também Mariana pega um, Mariana, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro, vai pegar o Vito também Mariana pega um, Mariana, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro, e vai pegar o Vito também Mariana pega um, Mariana, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro, e vai pegar você também Mariana pega três, pega dois Mariana pega dois Mariana pega três, papai três Mariana pega dois E não sabia o que era a cutição Até que um dia saiu com uma amiga delas Ela chorou papai e foi a sua perdição Chegando lá, a Mariana Vigou geral, vigou até quem nunca viu Seu namorado, desconfiado Foi seguir ela e foi aí que descobriu Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar você também Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar você também Galera de Ubajara Bora, meu amigo Bora, boneca Nossa amiga Aldebi Costa Bora, meu parceiro Malminharo, realista Duval Silva Alminino Boraderinho Bora, meu vinho Monheca Mariezinha, mulher Bora, meu patrão Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha É só tu imaginar, quando tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela com lá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha É só tu imaginar, quando tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela com lá Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Viu, viu, vai o moral Violete projetor, agroneve, morar meu rei Era a boneca Valoraída gostoso Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha É só tu imaginar, qual é tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela gula Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha É só tu imaginar, qual é tu vai pegar Eu pego aquela ali, tu pega aquela gula Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e o Carlinho Pega a amiga dela, eu pego ela e o Ben Pega a amiga dela, eu pego ela Pega a liga dela, eu pego ela e o Carlinho Pega a liga dela, eu pego ela e o Narciso Pega a liga dela Eu vi que ele tava onde, não pegava nada Ele pegava aquela que derrubou a mesa Meu amigo Martão, meu parceiro Vambora aí, qualquer hora Israel divulga as puras coisas, destruindo a concorrência Se liga na pegada, aqui é uma barra, aqui é a banda Se liga na pecada, se liga na pecada Aqui é uma barra que te reta E o porro abraça e dança E que se dança a bandeira No balanço da bandeira e também do caicó Essa dança quem não dança Todo povo reino dança Quem não dança sem balança Esse é o porro Se liga, se liga, se liga na pecada Liga, 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 vai Se liga na pecada, se liga na pecada Aqui é uma barra que te reta Quando eu sou em cada Se liga na pecada, se liga na pecada Aqui é uma barra que te reta Quando eu sou em cada Se liga na pecada, se liga na pecada Aqui é uma barra que te reta Quando eu sou em cada Olha, meirela Caralho, meirei Agora, caralho, meirei Oi, Sté Oi, diga Vai, vai Olha, se liga na pecada Se liga na pecada Aqui é uma barra que te reta Quando eu sou em cada Se liga na pegada, se liga na pegada Aqui é na barra, aqui é na banda Seu engada, se liga na pegada Aqui é na barra, aqui é na banda E o porra pra se dançar Tem que ser dessa maneira No balanço da bandeira e também do caicó Essa dança quem não dança Todo pouco zero dança Quem não dança sem balanço Esse é o porra de um Se liga, se liga, se liga na pegada Se liga, se liga, se liga na pegada Se liga na pegada, se liga na pegada Aqui é na barra, aqui é na barra, aqui é na banda Se liga na pegada, se liga na pegada Se liga na pegada, se liga na pegada Se liga na pegada, se liga na... Aqui é na barra, aqui é na barra, aqui é na banda Eletrônica, o pajara Bora, meu rei Restaurante, fecharia Bora, minha parceira Olha a mulher caindo Valeu galera, galera da segurança, segurança tática Valeu meu rei, valeu meu rei Israel divulga as forças, destruindo a concorrência Israel, Babiçu Ei tiozinho, não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é no dia, não deixa de te namorar Aqui o clima esquenta e não tem como controlar Ei tiozinho, não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é no dia, não deixa de te namorar Aqui o clima esquenta e não tem como controlar Depois da meia noite, a gente pega fogo Na mão da noite inteira e de manhã de novo A gente pega a linha de baixo do cobertor Eu baixo pra você Ora o barulho do amor Ora o barulho do amor Para o barulho do amor Ortonio do barulho do amor Bora meu rei Bora meu rei Ei tiozinho, não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é no dia, não deixa de te namorar Aqui o clima esquenta e não tem como controlar Aqui o clima esquenta e não tem como controlar Ei tiozinho, não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é no dia, não deixa de te namorar Aqui o clima esquenta e não tem como controlar E depois da meia noite, a gente pega fogo E depois da meia noite, a gente pega fogo Namora a noite inteira e de manhã de novo A gente pega a linha de baixo do cobertor Eu baixo pra você Ora o barulho do amor Para o barulho do amor Para o barulho do amor Olha lindo o veículo Meu amigo de Nova Russa Bora ver você Bora meu rei Vai menino Galera do Rio de Janeiro Um abraço pra todos vocês Marcando presença com a gente Bora menino Oi, chega Uau Bora Israel divulga as folgações Destruindo a concorrência Ô, niega Vinte centenas Vala carlinhos Vala careca Ô, aê 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 Depar o dar, chegou o vaqueiro Só pra não vir, a vaquejada começou Ah, meu amigo William, meu amigo Lucas, galera viu o Pai Jara Vaquejada, pra não vir Ah, ei, só pra não vir, a vaquejada não voltou Vai, bora, gente Ô, lindinha Bora, meu Vai Bora, careca A mulherada toda doida no estalado do chicote, todas querendo viver E já chegaram invadindo a fazenda, exigindo minha presença toda doida pra viver Eu não sou ator de Hollywood, mas tem mulher que confunde Foi quando a minha palma disparou, o dia que a vaquejada começou Ah, ei, prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, ei, só pra não vir, a vaquejada começou Ah, ei, prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, ei, só pra não vir, a vaquejada começou A mulherada toda doida no estalado do chicote, todas querendo me ver E já chegaram invadindo a fazenda, exigindo minha presença toda doida pra viver Eu não sou ator de Hollywood, mas tem mulher que confunde Foi quando a minha palma disparou, o dia que a vaquejada começou Ah, ei, prepara o gato, chegou a Maria Ah, ei, só pra não vir, a vaquejada começou Ah, ei, prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, ei, só pra não vir, a vaquejada começou Ah, ei, só pra não vir, a vaquejada começou